Eu sou o Tollit depois de dois dias! Só que agora eu vou... Só que agora eu vou jogar com o time... Então a gente vai montar... O time de futebol... No Tollit, o Tollit, o Defensor... Então vamos começar... Pelo Atlético Mineiro! Vamos escolher assim... O Tito Cameraman... Esse aqui seria mais ou menos o Atlético Mineiro! Aí vamos botar o Cientista... O Grim Laser para segurar... Mas tem também... Na Cura! Vamos botar a Speak... E para fechar com chave de ouro... O Alarmiclo! O Alarmiclo! É, foi! A gente vai jogar no Tollit H aqui! E assim... Não vai ser para a linha poética! A gente vai fazer... Algo... A gente vai fazer... Desde os Campeões do Brasileirão 2020... Até o Brasileirão... Do ano passado! Então vamos botar aqui... Um nível para o Atlético Mineiro passar... E eu vou botar no rádio! Eu espero que o Atlético Mineiro passe! Então seja... Campeão Brasileirão 2020... O Atlético Mineiro 2021... O Atlético de 2022... Palmeiras... O Atlético de 2022... O Atlético de 2022... Não! Em 2023... Em 2023... Eu vou... Eu vou tentar trazer as informações... De quem foi o vice... Em 2023... Porque em 2022... Eu já vou usar o Palmeiras... Então eu vou poder usar... De novo em 2023... Mas vocês vão achar bem esquisito... O formato que eu estou fazendo... Mas vai ficar legal com o tempo... Eu espero que fique! Eu não me acabo fazendo a conta... E achando que... O dinheiro que eu tenho... É maior que o dinheiro que eu preciso... Vai me montar a cara... E por que eu gostei desse ataque... Para o Atlético Mineiro? E aí ele veio em base em títulos, o Atlético Mineiro aqui, o Atlético Mineiro, o Titão Cameraman, porque é um time imponente, um time de jogadores que jogam a Copa no Mundo, mas também ajuda muito não, porque na Copa que tá o Brasil tomou por favor de sete horas, eu nem falo que jogador aqui, e eu botei dois por lá, aqui galera, parece que só é um, mas é dois, tudo tortinho, cara, tudo tortinho, vamos deixar eles bonitinhos aqui, vamos ver, agora parece que é dois mesmo, tá muito fácil pro Atlético Mineiro, pro Atlético Mineiro eu acho que tá fácil, o Hard, também não há risco botar o Atlético na última, né? Desculpa aí, Atlético Mineiro, não há risco, o Atlético Mineiro, não há risco, né? Nos livros vai ser só pouca gente mesmo, os quatro últimos campeões do Brasil Herói, só, três, dois, quatro últimos não, os três últimos e um vice, o El Mano de 2023 vai ficar fora, para que o Atlético Mineiro, é� Chopper, tchau, é okay! não tá aí o evento aqui quatrocentos aí então então eu não vou usar atleta com a noite mais não no início até parecia que dava e agora eu vi que o Atlético não tá com essas coisas ela também é eu que montei o elenco, vou dizer nada, é eu que montei o elenco no elenco ficou ruim, vamos falar real eu montei o elenco e eu não sou técnico de futebol, então não me cobrem, eu não sou técnico, eu não sou técnico, então não sou profissional já que eu já não sou técnico, não sou técnico nem de toilet, de toilet, de futebol, de futebol então o México é um dois aí, então me confundiu tudo, já o México que é tão técnico o futebol se engana toda, que trabalha, porque não tem como tu saber se uma peça, se uma peça desse jogo parece consolado até mas também a gente tem câmera não ajuda muito não a só terá 3 mil, tá muito caro falar só, mas não, é muito caro, o oce é muito caro, o seu caro então vai, bem, 6 por ai ó 6. 7 16, come if not no 2 e tem que acabar esse esgrantã me dificultar toda a minha vida E por que que eu comecei com o campeão do Brasileirão 2021, mesmo que começar com o campeão do Brasileirão 2020? É porque eu tava pensando em fazer linha alfabética, só que no meio do vídeo eu mudo o roteiro pra ser os campeões do Brasileirão 2020. Então eu comecei com o de Brasileirão 2021, depois de 2020, 2022 e 2023. É bom deixar assim pra vocês sempre entenderem. Dá uma explicaçãozinha como é que funciona. E é que esse aqui fica um pouco difícil. E aí 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 ó galera, eu não queria assistir jogo do Brasil porque o Brasil tava ruim e o Brasil ganhou e agora eu quero. Tio da câmera é a mesma coisa, só que não tem a parte que você não quer ir. E a parte que você não quer ir mais. Falando de futebol e um vídeo de subiditórias. Eu sou Sigma da Bahia. Eu sou Sigma da Bahia, todo mundo sabe que eu sou Sigma da Bahia. Se em algum momento você não soube que eu era Sigma da Bahia, é que você não é inscrito do canal. Eu sou Sigma da Bahia. Só não sei subir cap e fazer mil. Então eu não sou Sigma da Bahia não. Não sabe fazer mil e já não é Sigma da Bahia. Não sabe subir cap e também não é Sigma da Bahia. Eu sou Beta e não sou Sigma da Bahia. Eu sou que nem o Mestre. Eu sou que nem o Mestre. Eu nunca peguei Mestre. Ó, tem rimorso. Sai igual o Mestre. Eu nunca peguei Mestre. Sigma do Mestre. Sigma do Mestre. Eu nunca peguei Mestre. Então nem aí pra isso, eu sou Sigma da Bahia. É uma vez que eu tolite. Que eu não vou nada muito ruim. Mas se é melhor, se é muito bravo e se explicar. Tem mais partes lá. Aí tem mais coisas. Agora vai começar o... Agora vai começar o... Que milagro Que milagro É... Titã hoje tá bem magre É o Titã no Brasil A gente tá numa máquina e colocou a máquina colossal Hoje é uma bosta E tem que aceita a realidade E eu falo que o vídeo é ruim, vai parar Mas o Real Madrid é melhor do que a minha seleção, tá? Isso aí eu acho que ninguém nega eu Ninguém enche de mim e fala Nossa, tá errado Minha seleção não vai dar mais do que ele soca lá no Real Madrid Aí, você é louco Aí, você precisa de uma ajuda psicóloga Aí, você precisa de ajuda psicóloga Aí, você precisa de ajuda Eu tô nem sabendo mais Se eu chegar e falar assim, eu vou ficar até louco Vou ficar até analfabeto Vou até não saber, mas vai fazer essa carinha Você tá vendo? Eu já fiz errado Aí, eu vou começar a fazer assim Assim, assim, ó Você viu que eu fiz errado É certo, eu fiz errado Eu fui nas pernas, eu viro errado Tudo deu errado Tudo deu errado Quando eu virei youtuber, o canal deu errado Você quer uma irritada do Tó? Ó, mais adiante Me dei que começar a nascer Então eu não vou arretar do Tó Ó, porra, eu viro de LED Ó, o airplane Sim, o airplane Bom Você quer uma irritada do Tó? Ó, quer porra, eu viro de LED Tudo começou quando o valor era oito mil E ele ficava super apelão Agora ele é uma bosta Se você gastar oito mil Você quer uma irritada do Tó? Tô brincando, galera Campeão brasileiro Formato com campeão brasileiro Nada Eu começo fazendo coisa Aí eu mudo o roteiro Aí eu mudo o roteiro Galera, eu mudo o roteiro dentro do roteiro do vídeo O YouTube faz isso aí Que o canal tem que flopar Aí vocês olham pra mim e falam Meu amigo, pra quem mudar o roteiro Dentro do roteiro Você já mudou o roteiro uma vez Já mudou o roteiro duas vezes no meu vídeo Como que tu mudou o roteiro dos... Eu sou diferente de tudo, rapaz Me respeita Eu sou o rei E trocaram o roteiro dos vídeos Em mais de uma vez Eu troco toda hora o roteiro Você quer uma irritada do Tó? Eu sou o que é porra deles Olha, porra deles Ai Bão Ai Só vai me clark Não tem grana pra ver nada Nem ideia Eu tenho grana pra ver nada Meu amiguinho A melhor vocês olhem Isso Ai Olha as peças Não querem não Não tem grana pra ver nada Ai Ai O que é que eu faço? Eu sou o que é que eles me lembram do We live We love We live We live We live We live We live Eu sou um merda, merda, eu sou um merda, um merda, um merda, um lixo. Tchau.